E a gente abre esse bloco com mais uma etapa da série Oportunidades de Negócios. O tema dessa primeira temporada é o agronegócio. Já mostramos aqui a AgriShow, falamos do universo sucroalcoleiro e hoje o repórter Fernando Riquetti traz pra gente um perfil de Ribeirão Preto. Estamos em Ribeirão Preto, cerca de 300 quilômetros da capital paulista. E por estar no centro de uma das regiões mais prósperas do estado, é conhecido como a Califórnia Brasileira. O desenvolvimento da cidade chegou pelos trilhos da Ferrovia Mogiana. Com ela, vieram os imigrantes. Foram eles que, depois dos escravos, expandiram a cultura do café. Transformaram o que era então uma simples vila agrícola numa cidade que ocupa hoje a vigésima posição no ranking nacional de potencial de consumo. E há dezenas de praças como essa daqui, espalhadas em vários pontos da cidade, que ainda dão a Ribeirão Preto aquele clima de cidade interiorana, onde o povo no final da tarde se reúne pra colocar a prosa em dia. Mas Ribeirão Preto hoje cresceu. E é referência quando se fala em saúde, educação, pesquisa, tecnologia. E, claro, oportunidade de novos negócios. A indústria e o setor sucro-alcooleiro alavancaram a economia da cidade. Juntas, deixaram o Ribeirão com o 25º maior PIB brasileiro. E isso trouxe muita gente de fora. Nos últimos 10 anos, a cidade foi a que mais registrou aumento de população entre os 30 maiores municípios brasileiros. 12% segundo pesquisa da USP. Para atender a demanda desse povo todo, vieram também os estradeiros, como o Luiz Carlos e o Seu Azulão, lá da cidade de Adamantina. Aqui eu nunca fiquei parado um dia aqui. Já descarregava no mesmo dia e carregava e voltava pra trás. E pegava o frete bom? Pegava o frete bom. Fazia duas viagens pra Prudente e duas lá pra cá. O trevão construído sobre a via Anhanguera ajudou a desafogar o trânsito na região. A região metropolitana é composta por 34 municípios. Um dos trabalhos que o Sindicato dos Caminhoneiros realiza por aqui é de capacitar o motorista sobre a regulamentação do transporte. Hoje em dia, realmente, ele é um profissional de transporte. Por isso que ele tem que ter o registro regulamentado. Ele tem que ter as informações. Ah, ele vai passar uma barreira. Qual é a nota que ele tem que estar tendo? O CIOT, que hoje em dia, o CIOT Conhecimento Eletrônico de Frete, realmente modificou toda a questão de nota fiscal. A parte do pagamento eletrônico também modificou toda essa questão que prejudicava o transportador, porque ele recebia aquele vale-frete, ele tinha que ir trocando nos postos. Então, isso está vindo, realmente, para melhorar a categoria. As boas condições das estradas da região se tornaram estratégicas para o transporte, até para as cargas extradimensionadas. Essa galera toda aí, ó, saiu de Santos rumo a Ibiraci, no interior de Minas. Enquanto a comitiva aguarda para rodar, o negócio é matar o tempo com prosa e um rango bom. Tem o cozinheiro que é de primeira qualidade, que é o cozinheiro da comitiva, é ele, entendeu? Então, toda comitiva tem que ter um cozinheiro e está aí. Você viu, você provou o teu resminho e viu como é que é, né? Aí estamos aqui, assistindo uma musiquinha, esperando o dia passar, sabadão, longe de casa, né, velho? Então, não tem como, né? Isso é que acaba apertando um pouco o coração, né? Aperta, saudade da família, o moleque já ligou, entendeu? Para ver se vai estar fazendo churrasquinha amanhã, não tem jeito. Se Deus quiser, hoje nós vamos rodar à noite e vamos até a Brodowski. Legal. E a previsão nossa de chegada lá é segunda ou terça-feira lá em Ibiraci, né? Comecei aqui, 19 anos, faz 17 anos o transporte isso aqui. Eita, nóis. Vai fazer agora. É um transporte mais tranquilo, né? Apesar de você ter que ter mais cuidado, mais cautela na estrada, mas não corre muito risco também de ser uma carga roubada no meio do caminho também, não, né? Não, não, isso é tranquilo, né? É uma carga mais tranquila, só o peso mesmo. Quem não passava muito tempo por aqui, notou bem a diferença nas estradas. Aqui mudou muito, mas mudou para melhor, entendeu? O pessoal de Ribeirão Pinto está de parabéns, entendeu? Muito bom, entendeu? Eu estou satisfeito aí. Está bem sinalizadas as vias, oferece mais segurança para o estradeiro, apesar da cobrança do pedágio? Sim. Os pedágio é uma coisa macro da nossa vida, né? Entendendo? Mas de qualquer jeito, eu acho que quando você quebra, vem logo o socorro. Se não fosse isso, eu acho que seria pior. E já tem carga de retorno para voltar para casa ainda ou não? Tem, eu vou voltar vazio para carregar lá no Pousa Leg, está entendendo? E vou dar um papo de motorista aí. Bebida e droga, está fora, hein? Fora. Está por fora isso, hein? Valeu, recado, Carlão! E a gente, ó, assina embaixo! Fernando Riquetti, repórter Brasil Caminhoneiro. E aí Música 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 Legenda Adriana Zanotto